Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Obrigada por estar comigo em mais um dia. O texto de hoje está no livro de Mateus, capítulo 21, versos 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Deus mesmo proveu os recursos para a manutenção da sua casa, para o sustento dos seus obreiros, não para negociatas, exploração, lucro indevido. Deus não tolera o comércio e lucro ilícito na sua casa de oração, na casa de adoração que Ele estabeleceu. Sejamos prudentes e fiéis na observância daquilo que Deus nos pede. Vamos orar. Grande Deus, soberano, sabemos que o Senhor não tolera o desvirtuamento da Tua vontade, Senhor Deus, da adoração. Que sejamos fiéis nos dízimos e nas ofertas, Senhor, e que os nossos líderes da igreja hajam com transparência, praticando a boa mordomia na Tua casa, Senhor Deus. Pois ela é casa de oração, de adoração, e não de exploração e comércio. Nós te pedimos misericórdia e direção em todos os nossos passos. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto